Eu estava pensando o que eu poderia abordar nesse conteúdo e eu pensei vou trabalhar com fitopatologia uma das partes que eu mais gosto de trabalhar pensando em conceitos e uma fitopatologia aplicada mas como uma fitopatologia aplicada? Da seguinte forma vamos fazer alguns conceitos vamos entender esses conceitos baseado na situação da epidemia ou melhor da pandemia do coronavírus pensando em conceitos coronavírus e a pandemia pandemia nós temos que pensar temos que correlacionar com uma epidemia em uma área em uma abrangência maior uma epidemia dada mais é do que uma infecção uma doença de origem infecciosa num grande número de pessoas em uma certa região em uma determinada região quando eu falo de pandemia pandemia é um conceito que pega a mesma epidemia e abrange em uma área maior qual é essa área maior? essa área pode ser um continente por exemplo a pandemia do coronavírus no continente americano ou no asiático ou no europeu mas também pode ter e tem a ver quando ela está distribuída de forma generalizada pelo mundo todo a pandemia do coronavírus o termo epidemia na parte de fitopatologia é similar podemos pensar que é similar essa é uma doença ocorrendo em vários locais em uma grande área de abrangência por exemplo na cultura da soja nós temos que praticamente anualmente a epidemia da ferrugem asiática da soja mas voltando a nossa ideia do coronavírus inicialmente pega aquele mapa de distribuição que muitos de vocês estão recebendo via rede social via whatsapp esse mapa de distribuição nos mostra claramente vários pontos vermelhos no mapa mundo onde tem uma grande quantidade de pontos na China, na Ásia, na região de Wuhan que é onde surgiu, teve o primeiro foco, a primeira epidemia da doença na China e depois ocorreu a pandemia, ela chegou na Europa, ela se distribuiu pelo mundo chegando na Europa, foi para a América hoje, pensando em América, a pandemia está com o seu foco, seu inóculo, entre aspas mas o seu centro de dispersão com maior problema na América do Norte, Estados Unidos ok, mas esse mapa de distribuição é novo para nós do agro? não, não é novo, esse mapa de distribuição que é interessante, é fantástico porque tem pontos georreferenciados aonde estão as pessoas doentes nós temos isso no consórcio antiferrugem, pensando na ferrugem asiática da soja no próprio consórcio, ano após ano, os primeiros casos da doença ou os casos mais importantes de cada região os pesquisadores, os professores, o pessoal da assistência técnica vai informando o consórcio antiferrugem ah, na data tal, a lavoura XYZ tinha ferrugem essa lavoura foi semeada em tal data isso são números, é a quantificação, é a expressão de uma doença em números isso nós temos um conceito também um subconceito para isso dentro de fitopatologia que é fitopatometria que nada mais é do que a medição de plantas doentes é transformar aquela tua doença em números e isso nos ajuda e muito pensando aqui no Rio Grande do Sul o termo que se usa é ajuda barbaridade e por que ajuda uma barbaridade? vamos pensar em relação a manejo ou métodos de controle chegou a ferrugem, não, chegou o coronavírus no país, no Brasil ficamos preocupados? Sim as nossas medidas de controle começaram a mudar especificamente aqui no Rio Grande do Sul quando ela chegou, nós pensamos opa, vamos ter que mudar e o governador do estado fez uma nota, emitiu isso uma medida legislativa onde na semana passada ele informou que por causa dos casos que iniciaram no dia 10 de março aqui no Rio Grande de coronavírus era importante de que semana passada pensando em semana passada era importante de que as pessoas pegassem e ficassem mais reclusas mas ainda era permitido ainda era permitido e que bares e restaurantes ficassem abertos desde que tomassem algumas medidas de desinfestação de cardápio, de mesa de todo o ambiente ok com o aumento da ocorrência da doença da intensidade da doença as medidas foram mudando e a medida legislativa mudou tá, mas medida legislativa para controle de doenças de plantas ou especificamente da soja nós praticamente não temos? Errado temos uma medida legislativa extremamente importante que em alguns estados do país existe o período de vazio sanitário ou de época que pode semear soja isso é extremamente importante é uma medida legislativa que favorece que faz com que ocorra menos doença porque nós temos uma menor quantidade de hospedeiros o inóculo da doença inicial diminui ou seja a epidemia atrasa e quando a epidemia atrasar pode ser que a lavoura esteja pronta espera mas epidemia atrasa? na mesma linha de raciocínio a ideia do nosso distanciamento social voltando ao coronavírus é que essa epidemia atrase esse é o principal fator o principal objetivo atrasar a epidemia lógico que não é que a gente acabe mas é o fato de que o sistema de saúde consiga acabar com os casos que tenham o maior problema mas essas são algumas das medidas que esse controle de doenças essa medição essa metria essa fitopatologia nos auxilia por exemplo voltando ao consórcio antiferrugem nós temos algumas informações que são quantificadas safra após safra e podemos ver a curva de ocorrências o aumento a escalada de doenças pensando especificamente em ferrugem da soja lavouras com a doença se você tem um ano com uma maior intensidade de doenças para um ano com menor intensidade de doenças o manejo pode ser diferente ou seja nessa nossa conversa nesse nosso bate-papo a ideia era mostrar que a medição de doenças é muito importante e auxilia seja no manejo da lavoura ou seja para o bem-estar da sociedade como um todo agora eu passo a bola adiante eu faço um convite ao professor Alfredo da Universidade Federal do Paraná lá do campus de Palotina para que ele nos faça também uma aula um bate-papo para que a gente faça o nosso período de distanciamento mais útil mas soja muito obrigado muito obrigado pela oportunidade manda aí professor Alfredo e aí e aí e aí Obrigado.